Tudo que tem vida tem a presença de Deus, né? Seja, olha que orquídea linda, esse coqueiro, esse matinho, tudo que você puder se positivar e tratar com seu amor, seja um animal, sabe? O cachorrinho não foi feito pra ficar na coleira, sabe? Seja um cavalinho que você passa no seu bairro e esteja sendo maltratado, você, sabe, começa a ter mais amor, espalhar amor, porque a vida, ela muda com a gente, sabe? A gente se positiva muito, todo mundo pode ferir a gente, pode maltratar a gente, mas quando a gente busca, sabe, cuidar desde um gatinho, um cachorrinho, uma senhora de idade, de repente, na sua comunidade, que você tem ignorado, as pessoas têm maltratado e você não tem denunciado. Ah, não é problema meu, mãe Loura. É sim, porque se Deus está te mostrando, tem um disco de denúncia, você nunca será descoberto. É a criança que está sendo espancada, sabe? A mãe bebe, espanca. É a criança que está sofrendo abuso sexual e você sabe, você não quer agir. Então, todas as nossas atitudes cooperam muito para que o universo venha nos favorecer, venha nos dar saúde, prosperidade, um grande amor, entendeu? Então, a mensagem de hoje é essa, sabe? Seja uma plantinha, sabe? Seja uma formiguinha, espalhe amor. Você depois me conta.